Tá, a gente tem que desmontar tudo Calma Ai, espera Ai, eu não consigo, desmonta Eita, calma Ai, meu Deus Ai, essa não dá Meu Deus, que bagunça E agora? Vamos juntar as peças pra gente começar a brincar, então Tá Não É diferente esse daí Essa é diferente dessa, né? Então vamos fazer assim, ó Vamos tentar pegar as peças que são iguais E vamos encaixar umas nas outras, tá? Então vamos lá Eu acho que essa e essa Iguais, tipo, do mesmo tamanho? Isso Essa aqui é igual a essa aqui Não, não é diferente É diferente mesmo É, eu acho que essa aqui, que é bem grande É igual a essa Sim Olha, deu certo Beleza Essa aqui Eu acho que é igual a essa Parece do mesmo tamanho, ó Vamos lá E essa aqui é igual a essa? Certo Tá, agora tá ficando mais fácil Tá É Essa é essa aqui Porque é a maior que tem E essa é igual a essa? Certo E agora Só sobrou uma Só sobrou uma Só sobrou uma Ai, que bom E essa Agora a gente pode começar a brincar Crianças, fora do lado do brinquedo Agora que a gente conseguiu terminar de arrumar Então vamos ter que guardar, né? Vamos ter que guardar Eu acho que a gente fez tudo de novo Tá, ó, lembra A gente precisa colocar Tá, vamos montar de novo Certo? Então esse com esse que é igual É Esse aqui, ah não Esse aqui tá dando diferente Esse igual a esse Esse aqui Esse igual a esse Certo Mas como que a gente vai colocar A gente tem que colocar tudo aqui dentro Mas não vai caber tudo Só abrir, só Abre que a gente coloca tudo aí dentro Tá bom Vamos colocar Montei esse aqui Calma, tem esse Eu acho que não é assim Tá, eu sei que todas abrem, certo? Certo Então a gente vai abrir Não, a gente vai colocar todas Um do lado da outra Pra ver qual que é maior E qual que é menor Tá Tá bom Tá bom Então É maior Menor É a que cabe dentro da maior Isso, exatamente Ah, então tá Então essa aqui É menor que essa Porque essa cabe dentro dessa É Essa aqui é menor Então essa aqui É menor que essa Porque essa cabe dentro dessa Deixa eu ver Então tá bom É isso mesmo É Então a gente tem que começar Daqui Então Aqui Calma Mas Essa é menor que essa? É Então pode colocar essa Eu acho que sim Então tá Não, não é assim É, senão não vai dar pra guardar Não, calma aí então Vamos começar Vamos começar A maior de todas Eu acho Essa é a maior de todas Sim, é a maior de todas Mas essa é maior que essa? Só que essa também é maior que essa Ah E essa é maior que essa E essa é maior que essa E essa é maior que essa Que é maior que essa Então a gente tem que começar Do pequenininho Do menor para o maior Ah, do menor para o maior Entendi Então vamos começar do menor E colocar nessa Que é maior que essa Entendi Mas tá Essa é maior do que essa Porque essa cabe nessa Tá, então essa é maior Uhum Então é Mas não é essa que é a maior Mas essa é maior que essa Essa é maior que todas Ah, entendi Então vamos lá Primeira Isso Tá, ok Certo A segunda Tá, ok Uhum Ah, só eu que vou guardar então? Guarda um pouquinho também Que chato, tá bom Então essa aqui é maior que essa Porque essa cabe nessa Isso Então tá bom E essa é maior que essa Olha, a cabe certinha Sabe que não dá para colocar tudo dentro Para a gente terminar de arrumar rápido? Eu acho que não Nunca dá Tente colocar essa dentro dessa Porque essa é menor que essa Tá, então vou te ajudar Obrigada E agora, por último Quer que eu abra essa? Eu consigo, eu sou forte E essa aqui é Ah, come tudo Yes Mãe, a gente já tá indo, tá bom? Tá Tchau 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 Tchau